Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu queria ser mundo pra você Mas não foi assim como eu pensei Você me deixou tão sócio Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te fazer uma pausa Já dei a fé, arremessa de roupa E agora estou vivendo por mim Com o coração se prendo sem te ver Já não posso mais, preciso voltar atrás Não posso ficar por razão Você me deixou mais Eu estou muito me chocada Eu estou muito bromeada Minha amiga O que foi, Teodora? Estou aqui, meu bebê Estou Quero pegar ela Já se não é brincar A saudade Eu vou passar a fone aqui na casa agora Minha amiga Estou muito bromeada Estou muito bromeada Estou muito bromeada Vou passar tudo Eu vou pregui Não precisa terminar meu Gente, vocês viram esse videozinho Que eu postei Ensinando a editar foto Editando essa foto Gente, esse aplicativo maravilhoso Chama-se o FaceLab Pensa no aplicativo perfeito Ele tem um monte de ferramenta de beleza Que ajuda você a editar as suas fotos Suavizar E deixa um efeito natural Não deixa aquele efeito artificial Que o povo vê Ah, porque foto editada Cheia de efeito Não É bem natural, gente Os efeitos do FaceLab Eu amei demais Estou usando todas as minhas fotos agora Tem como Tem como afinar o nariz Tem como limpar a pele Ter as caráteras da pele Tem como limpar os dentes Aumentar mais os lábios Diminuir mais Coisa a sua manselha Afinar isso aqui O queixo Não sei O queixo Tem como fazer tudo isso E, gente Venhamos e convenhamos Quem não precisa De um efeitozinho De vez em quando na foto Para dar aquela ajeitada Aquela olheira indesejada Aqui na região do olho Daquelas noites sem dormir A cara inchada Alguma coisa que nasce No rosto Uma espinha indesejada Que nasceu Eu tenho demais, né? Muitas indesejadas A gente sempre precisa De um aplicativozinho Para dar uma editada E o melhor De todos os aplicativos É o FaceLab Pense num aplicativo Que eu amo Vou deixar o link aqui, ó Para vocês arrastarem para cima Instalar no celular de vocês E começar a usar também Vocês vão amar, gente Eu estou amando Agora eu não vivo Sem esse aplicativo Vai dar minha sorte Deu meio livre Deu meio livre Deu meio livre Deu meio livre